Saudações, meu povo, como estão vocês? Lindos, maravilhosos e cheirosos Estamos aqui em mais um dia lindo e maravilhoso aqui no Artistic World E como vocês podem ver, temos algumas coisas diferentes E temos muita coisa pra mostrar hoje Então, simbora pro vídeo Bom, meu povo, como dito antes da intro Sim, de fato, hoje temos algumas coisas pra mostrar Porque como foi prometido no último vídeo Nós tivemos uma live, duas pra ser mais exato De progressão aqui Progressão, o que eu quero dizer, é basicamente Nós fizemos um local estável Ou seja, nós já temos um local de moradia De guardar com recursos e coisas parecidas E já coletamos um pouco de recursos também Respectivamente, em live Para que o vídeo de hoje Nós possamos, enfim, colocar a mão na massa Começando pelo básico, então Nós iniciamos o básico do Tinkers Apenas uma fornalha e coisa parecida Só pra poder fazer uma picareta Que pudesse minerar ferro e etc E obsidian pro vídeo de hoje Então a minha ferramenta aqui É de pedra com upgrade de ferro e redstone e diamante Então ela tá bem simples mesmo Porque vai ser hoje que nós vamos melhorá-la Então a esmelta também consecutivamente tá minúscula aqui E hoje a ideia é a gente melhorar essa maravilha aqui Além disso também nós conseguimos um pouco de recursos no geral, né? Que nem eu falei Nós temos uma bota de slime Que permite que nós quiquemos sem tomar dano de queda Eu farmei bastante daquelas árvores azuis ali Que são de main rail Então acabei conseguindo bastante comida delas No caso aqui foi renomeado por causa de um chance cube na live Se você não sabe, na live eu ganho chance cubes Baseado no que as pessoas fazem Então vai lá pra dar uma olhada Mas conseguimos um pouco de comida por causa disso E também fiz uma backpackzinha pra guardar alguns itens Que a gente conseguiu também durante a live E no geral tá aqui A principal progressão do último vídeo pra cá Nós temos agora um armazém inicial Usando bastante madeira Esses frames aqui Eles são basicamente blocos Que você pode preenchê-los Você crafta eles em forma desse scaffolding, né? Desses... Eu não sei o termo em português disso Eu diria... Esse bloco básico assim E você pega um outro e consegue preencher É meio complicado explicar É mais fácil mostrar Com isso também eu fiz uma porta grande E no geral temos aqui essa lovely, né? Essa casinha muito bonitinha Pra gente poder guardar os itens e conseguir organizar as coisas no começo do modpack Mas pra que a gente possa guardar aqui tudo em drawer e tal E fique organizado Se vocês querem um tutorial muito específico de storage drawers Eu posso fazer Mas é muito simples Isso aqui nos quadradinhos você guarda itens e pode tirar eles Você pode travar pra eles nunca acabarem Ou seja, o slot deles ficar aqui pra sempre E você pode interligar eles todos com o controller E aí o controller dele você pode colocar as coisas direto nele Que ele organiza sozinho e blá 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 Mas no geral nós não estamos aqui hoje pra isso Exatamente clã, como foi dito na live também Hoje estamos aqui pra mexer com o Tinkers Esse mod é maravilhoso e que permite que nós façamos ferramentas bem diferenciadas Eu vou deixar o link do card aqui agora Ou você pode encontrar também na descrição Um vídeo que eu já postei Sobre o tutorial inicial do Tinkers De como você fazer uma ferramenta bem básica do Tinkers Seguir os tutorialzinhos bem básicos do livro do Tinkers Mas hoje não vamos fazer nada muito básico Hoje a ideia é eu pelo menos passar a minha esmeltre pra cá Ou pelo menos aumentar ela Eu ainda não tenho uma área construída pra esmeltre Então acho que eu vou jogar ela aqui, por exemplo Ou colocar ela num canto aqui E depois eu vou construir meio que um cantinho pra uma forja Eu tava pensando se eu fazia aqui ou aqui Na live rolou-se essa dúvida, né? Mas a primeira coisa que vamos precisar é de Grout Porque Grout, se você craftar ele com areia, sand e coisa parecida Você pode esquentá-lo pra transformar em Seared Bricks Seared Bricks, por sua vez, são usados pra fazer componentes da esmeltre Que nem eu falei no vídeo E que nem eu falei na live também E os Bricks em si que compõem a estrutura Esmeltre é um multibloco, como vocês sabem E quanto maior, melhor Então eu acho que é bom a gente deixar fazendo bastante Vamos deixar aqui esquentando um bocado Eu ainda tenho fornalhas básicas aqui do Vanilla Eu inclusive acho que eu vou fazer até mais uma aqui Só pra gente poder ter umas três ao mesmo tempo Pra ser mais de boas Pra gente poder esquentar rápido Então eu preciso de um stack de gravel Um stack de areia Eu peguei um bocado disso em live Então por isso que eu consegui Por isso que eu vou conseguir afetar um bocado nesse vídeo Só tacar esses três mais ou menos assim Pimba Dois stacks de grout Pra esquentar um stack certinho Eu preciso de oito carvões Então como eu tenho dois stacks Dezesseis carvões A gente divide em dois aqui Um aqui Um aqui Grout Grout Vejamos Além disso Eu acho que eu já vou lá buscar a minha esmeltre E vamos começar a montar Beleza clã Tá buscado aqui esmeltre E eu consecutivamente também Puxei todas as mesinhas básicas Do Vincas né Então vamos começar a montar Eu queria fazer o mais básico mesmo Não da forma que eu fiz ali Que era o interior de quatro blocos Eu queria fazer um três por três Que é digamos assim O maiorzinho O mais básico Que dá pra fazer né A gente coloca aqui assim Eu vou precisar de um drain Acho que eu vou pegar um desses blocos aqui Só como referência Aliás eu não mostrei Mas a gente conseguiu fazer o anel do botânia De magnetization Que usa money steel e tal Porque nós conseguimos money steel Em uma dungeon Então tipo A gente consegue agora quebrar blocos no mundo E eles vem automaticamente pro nosso inventário Muito bom Então vou colocar o drain aqui na ponta Eu vou colocar Aqui na frente O controller E pode ser o tank aqui Lembrando que você não precisa colocar Nessas corners Nesses cantos aqui Você não precisa colocar Blocos de bricks Ou componentes da fornalha Você pode fazê-los sem as quinas inteiras É claro que com as quinas Vai ficar muito mais bonito Mas Estamos aqui por enquanto Pra praticidade E pra utilidade Eu vou jogar aqui também As bancadas Logo do Tinkers Porque aí a gente já consegue Craftar aqui Alguma ferramenta diferenciada Então vamos guardar isso aqui O pattern A gente guarda no baúzinho E beleza Agora que tá tudo aqui Igual a gente tá tudo interligado Tudo que tá do lado Do outro Então fica interligado Agora só resta Pegar o resto Do Seward Bricks Ah no caso aqui Eu não coloquei o falsete Eu tenho que colocar o falsete Pra ele poder derramar Os conteúdos Da esmeltre Em cima Da mesinha de forja Vamos lá então Vamos coletar aqui dentro Deve ter esquentado alguns Não muito Porque a fornalha do Vanilla Demora horrores Mas eu já sei de cara Que eu vou precisar De outro drain Pra poder derramar Na outra mesa E o resto É basicamente De Bricks No geral Lembrando que dá pra fazer Uma fornalha gigantesca Se quiser É porque eu ainda não tenho Um lugar muito bonito Pra colocar ela Senão eu já fazia Logo um modelo gigantesco Beleza Vai dar pra saber Quando a fornalha Tá funcional Quando fica aparecendo aqui Tipo chaminhas No controle Vocês vão ver A gente coloca Mais dois aqui E aqui Eu vou ter que colocar De novo um bloco de apoio Só pra gente poder Colocar um aqui Tem E tem Ok Vai sobrar um pouco De seried bricks Mas é bom que sobra Porque aí eu já construo Logo Em live Ou coisa parecida A próxima parte Da esmeltre né Beleza A gente consegue quatro Aqui ó Sucesso Sucesso Eu esqueci de novo Até de colocar o falsete Vamos colocar aqui A gente tem que colocar Mais um dele aqui Pra Oxi Ah tá ok Ok ó E agora tá vendo que tá saindo Chaminhas aqui ó Foguinho Quer dizer que tá funcional Ela tem agora Esse tamanho aqui Essa quantidade de slots Que podem ser derretidos Mas Ela pode Conseguir Ela pode derreter Muito mais Como eu falei Se você aumentar O tamanho dela Pros lados Ou pra cima Normalmente eu opto Por fazer pra cima Mas Assim tá ótimo né Porque a gente vai fazer hoje Tá ótimo Eu queria agora também Só fazer um Part Chest Porque Esse carinha Ele vai Guardar pra gente Esses Caches aqui ó Esses Caches Que nós temos aqui Eu vou conseguir guardar Se eu fizer esse Part Chest né Ou é Castle Chest Clã Então Eu venho aqui Quebrar essa linha De continuidade Do vídeo Pra dizer pra vocês Que eu sou um idiota Galera Eu tô gravando Com o jogo em tela cheia Então Eu aperto o botão De gravar E beleza Eu confio Que eu tô gravando O problema É que eu gravei Eu fazendo A picareta Inteira Todos os Struggles Toda complicação Pra fazer a picareta Eu gravei Ao contrário Como assim Ao contrário Eu Normalmente Você clica Pra começar a gravar E você clica Pra parar de gravar O meu Aconteceu o contrário Na minha cabeça Eu tava clicando Pra parar de gravar Mas na verdade Eu tava clicando Pra gravar Então Tipo assim Todos os momentos Em que eu queria Parar de gravar Pra poder fazer um corte Digamos assim Eu saindo do nether Ou indo pra tal lugar Buscar coisa Buscar tal coisa Pra poder voltar a gravar Esses momentos Ficaram gravados Mas os momentos Em que eu tava Eu falando E teoricamente Eu fazendo vídeo Não ficaram gravados O arte É um idiota Então Consecutivamente Aqui pessoal Eu Consegui fazer A picareta Cara Que ódio Velho Dos melhores momentos Eu não consigo Gravar Bom No último trecho Agora vocês viram Que eu montei a smelter Vocês perderam Muita coisa Dentre elas Eu fiz o aluminum brass Eu vou tentar explicar Tudo que eu fiz aqui O aluminum brass Por si só É basicamente É basicamente Ó Aluminum brass Três Três alumínios E um cobre Você faz esse aluminum brass E o aluminum brass Você pode tacar ele Em cima De alguma parte Aqui de ferramenta Ou coisa parecida De algum winglet E você pode criar Os casts Então eu criei Um cast De cabeça de picareta E de sharpening kit Só que qual foi o problema Eu criei um cast De cabeça de picareta Porque eu achei Que eu tivesse que colocar A cabeça da minha picareta De obsidian Pra eu poder ir no nether Buscar cobalto Então eu fui no nether Com a cabeça de picareta Só de obsidian Acabou que o que? Eu não conseguia quebrar Então tá aí É ensinamento Não adianta Tentar usar Obsidian Não adianta Usar cabeça de picareta De obsidian Porque ela Por algum motivo Ela não consegue Quebrar cobalto Eu coloquei Na minha picareta E não quebrou Tipo Por algum motivo Não aumentou Aquele medidor Ali de mining level Não aumentou Então eu fui no nether Fiquei frustrado Voltei E descobri Que o que podia Estar acontecendo É que eu precisava Na verdade Fazer aquele ali Fortified De obsidian Então eu fiz Um sharpening kit De obsidian Eu derreti O obsidian Fiz o sharpening kit E coloquei O sharpening kit Mais a picareta Mais um flint Aqui na toolstation E a gente deu Fortified De obsidian Esse fortified Por si só Deu O mine level Da minha picareta Pra cobalto Enfim Ou seja Tando nível Em cobalto Eu consigo Minerar cobalto Então nós fomos Pro nether Pegamos cobalto Só que Lá no nether Nós enfrentamos Uma outra complicação Aqui no nether Galera Nós temos Uma pequena Complicaçãozinha Meio que eu andei Tudo isso aqui Nos momentos Em que eu tava Gravando de vídeo E Pelo que pareceu Nós estamos Em uma caverna Bem fechada Eu até encontrei No vídeo Alguns lugares Bem abertos Só que Tudo Dentro de uma caverna Eu não consegui achar Aquela Mega abertura Do nether Digamos assim Que você tem Nos oceanos De lava E tal Eu não consegui Achar em vídeo Então Essa é uma Das outras complicações Aqui no nosso nether Por algum motivo Que eu não sei explicar O porquê Não tem Saída Eu até Aqui ó Eu até Tentei pegar A cabeça Dessa Dessa Soul Sand Aqui Agora Com vocês Na expectativa Que talvez Fossem Soul Sand Pedalava Não sei Mas cara Isso é muito sério A gente não tem como sair A gente tá pensando em uma caverna Então eu não sei nem como é que eu vou pegar Blaze Olha sendo bem sincero com vocês Eu preferia que eu tivesse bugado a gravação do vídeo E tivesse sem a minha voz Porque pelo menos eu teria a gameplay De eu fazendo as coisas E eu poderia falar pra você Botar uma voz por cima Mostrando o que eu fiz Mas infelizmente Esse não é o caso Ah que maravilha Ué Alô Soul Sand Aí obrigado Mas infelizmente Esse não foi o caso Então beleza Pegado o cobalto Eu forjei ali na esmeltra Coloquei pra derreter E derramei em cima do molho de cabeça de picareta E nós fizemos uma cabeça de cobalto E eu coloquei aqui Na minha picareta Além disso Eu também transformei ela Em Unbreakable Pois é Se tornando ali Unbreakable Como que eu fiz isso? Basicamente Com esses Reinforcements Upgrades aqui Se você colocar qualquer cast aqui E rodear de obsidian Você consegue Fazer É Aumentar O reforço da picareta Digamos assim Você vai deixando ela inquebrável E cada um que você coloca Aumenta 20% Então se você colocar 5 Você bota 100% De Unbreakable Que é o caso dela aqui Então eu vou fazer o seguinte Como eu perdi grande parte do vídeo Vamos ver se eu faço uma outra ferramenta de bônus também Beleza Acho que eu vou fazer um machado Porque eu estou construindo muito com madeira Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um pouco de cana de açúcar E madeira Por quê? Porque eu vou fazer o cabo De madeira E eu quero fazer O O meio Da ferramenta O binding Digamos assim O binding ali De papel Porque papel vai dar um modificador a mais Para a gente Acho que eu vou pegar pedra aqui Porque por enquanto é irrelevante Do que vai ser o material E eu vou usar Maniulim Para a gente poder fazer Um negócio A gente já aproveita e mostra para vocês Como é que faz o maniulim É bom que a gente dá uma olhadinha Então vamos aqui de novo Fazer o processo que eu fiz em vídeo Para poder fazer a picareta Mas eu não fiz Eu preciso logo também Fazer aqui Uma cabeça De Machado Só para a gente poder Forjar o molde Da cabeça de machado Eu venho aqui E faço esse Eu já aproveito e vejo Se eu consigo craftar Não consigo Eu preciso de mais papel Mais madeira Eu sei que eu tenho o suficiente Ok Agora que eu tenho Cabeça de machado aqui Eu posso jogar o aluminum breast Que eu fiz por cima E aí eu posso fazer o molde Olha só A gente vem aqui Pimba Cabeça de machado Matelo É bom que demora Para esquentar cobalto E ardite Então eu já posso Vim aqui dentro Buscar mais papel Porque o papel que eu busquei Já não foi suficiente É Quem diria que folhinhas de papel Que eu tenho ali Não seriam suficientes Pega mais aqui Pimba Deixa eu guardar os outros recursos Que eu não vou usar aqui E a gente pega só o papel Eu acho que são 4 papéis Que ele vai gastar Eu imagino Vamos vir aqui Pimba 4 papéis mesmo Exatamente Então temos aqui Turode de madeira Binding de papel E aqui Está se misturando cobalto E ardite Manolin Vou tacar em cima Do meu X-Head Olha que belezinha Ele é gastando 2 aqui Só esperar Só esperar Até esfriar E Pimba Temos uma cabeça De machado De manolin A gente vem aqui Agora na Toolstation Eu nem dei upgrade Ainda na minha Toolstation Para Toolforge Porque Eu por enquanto Estou usando só De ferramentas básicas Então olha só Agora nós temos aqui Um Hatchet De manolin E ele no nível 1 Ali ó No level clumsy Já tem 4 modifiers Então eu já posso Por exemplo Colocar 4 modificadores De durabilidade Para ele Então Vamos buscar aqui Os ingredientes Para a gente poder fazer Um pouco De aluminum brass A gente busca aqui 2 cobres E 6 alumínios Para a gente poder fazer Por volta de 8 Aluminium brass Para a gente poder fazer O crafting 2 vezes Eu vou colocar de dia Só para acelerar o processo Do vídeo E a gente taca aqui O alumínio derrete No instante E o que a gente vai fazer Eu vou colocar logo Eu peguei de durabilidade Porque eu vou sair Lá para o meu E-point Que eu tenho aqui De spruce E eu vou coletar Um pouco de madeira Eu vou sair usando Esse machado aqui Porque cada vez Que a gente usar Ele vai acumular XP E cada vez que ele upar Ele vai ganhar Um modificador E para aqueles Que lembram do tutorial Ou que lembram do tinkers Cada modificador É um upgrade Então eu queria Se possível Deixar inquebrável E já colocar velocidade Nele Eu hoje Não pretendo fazer espada Porque essa espada Que eu tenho aqui Do Andrael Ela já é muito boa Então eu não preciso Fazer ela A gente vai fazer Só as ferramentas Aqui Simploras do tinkers Olha só Fez oito mesmo E agora é só Eu tacar aqui Pimba A gente faz um cast vazio Ah eu preciso Dos obsidians Verdade Eu não peguei Isso aqui ainda Mas eu preciso De obsidians Sem obsidians Não dá para fazer Um upgrade De inquebrável Né rapaz Esse papel Que eu vou jogar aqui E eu vou catar aqui O meu stack De obsidians Que eu tenho guardado Cara Ter feito esses drawers Aqui Deu uma praticidade Tendo organização Daquele jeito ali Eu não preciso mexer Com applied Tão cedo Beleza A gente vai colocar aqui E eu preciso de Cinco Upgrades De reinforcement Olha só Maravilha Vai dar para craftar Só um É claro Porque eu só tenho Um cache ali no meio A gente já coloca Outro E crafta Já coloca Outro E crafta Já coloca Outro E crafta Eu tenho só Quatro por enquanto Vou dar de cinco Então já vou deixar aqui Pronto Mas eu não consigo Aplicar ainda Eu consigo só Colocar os quatro Então a gente vem aqui Ó Reinforce de vinte por cento Quarenta por cento Seiscenta por cento Oitenta por cento E aí agora seria O cem por cento Mas nós ainda não temos Um modifier suficiente Para a gente poder fazer isso Então Vamos fazer agora A parte do trabalho braçal É bom que eu já Farmo um pouco de madeira Né É bom que no processo Eu farmo madeira Então a gente já vem aqui Ó Vou até comer Vou gastar muito Na barra de fome Ó Pimba Vem miner Ué Alô Vem miner Alô Vem miner Vambora Prontinho Ó Pimba 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 Ó Eu vou conseguir fazer em vídeo Não vou precisar nem cortar Pimba Ó 94 Vou pegar mais um aqui Ó Pimba Belezura Demos upgrade E aí agora seria só Eu dar mais upgrade nele Para poder colocar Mais upgrade de velocidade Só que o mais importante Que eu quero no momento É colocar o último upgrade De resistência De reinforcement Já que quase não gastou Porque ela estava com quase no máximo Aí agora eu só venho aqui na turma Se a gente ouve Pimba Pimba Nice E agora nós temos aqui Um martelinho De manolim Totalmente inquebrável A gente consegue quebrar as árvores Sem gastar durabilidade E Só no sucesso Ele não está tão rápido ainda Porque eu não coloquei redstone Mas aí é só a gente farmar Um pouco de Um pouco de madeira e tal Que a gente consegue colocar suave Beleza Então só para fechar Vamos fazer uma pazinha aqui Vamos fazer uma pazinha Que a gente já termina logo por aqui Com uma pazinha de manolim Lembrando que Hoje foi o vídeo do Tinkers Apenas fazendo aqui As ferramentas básicas mesmo Tudo que dá para fazer Com a Two Station Basicamente Tudo que Vai ser útil para a gente Que dá para fazer com a Two Station Temos aqui os 5 reinforcements E no próximo vídeo Eu devo estar fazendo já Talvez o martelo do Tinkers As ferramentas um pouco mais avançadas Porque aí eu já posso Porque eu provavelmente já vou ter já Um local estabilizado e tal E já vou estar muito mais tranquilo Ó Temos aqui tudo isso aqui Agora é só ir lá para o deserto E a gente já consegue dar upgrade Maravilhoso Então pessoal Eu vou estar ensinando por aqui Esse vídeo Muito obrigado mesmo Por todos vocês Lindos e maravilhosos Que assistiram Essa maravilha Neste canal aqui Cheiroso E gostoso Que é o meu Hoje como eu falei Foi apenas o basicão Aqui do Tinkers Já conseguimos pegar até o upgrade Já conseguimos deixar aqui infinito Hoje foi só o básico E agora Me resta só Fazer aqui uma salinha Para o Tinkers Que aí eu já posso fazer A Two Forge Do Forge Que vai permitir Que nós facemos Mais ferramentas Mais boladas E etc E aí com isso Mais digamos assim Tutoriais para vocês Unbreakable Nice Agora temos três ferramentas Muito boladas Totalmente inquebráveis Meu povo Se inscreva no canal Para não perder o próximo vídeo Da série Ou os vídeos no geral Me siga na Twitch Para não perder As lives E Deixe seu like Se você gostou Aqui do vídeo Pessoal Muito obrigado Eu sou o Arte E vejo vocês No próximo vídeo Valeu meu povo Lindo e cheiroso E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.